Vem pro time! Oferecimento Sindicato de Atletas, Tepil, Expressão Academia, Xceler e Bioestratos. Oi, 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 galera! Tudo bem? Estamos começando Vem pro Time e eu quero falar pra você colocar uma roupa confortável, um tênis no pé, separa um colchonete porque a gente vai trabalhar o corpinho por um todo e a gente se encontra daqui a pouco, depois da vinheta. Antes da gente começar a treinar e a suar, eu quero falar pra vocês como é importante a gente usar uma roupa confortável. Suelen, eu posso treinar com qualquer tipo de roupa? Não! Do mesmo jeito que você não vai numa reunião vestido de qualquer jeito, quando você vai treinar, é importante que você use roupas que tenham um tecido ajustado pra aquela situação. Ou seja, flexíveis que permitam sua pele respirar. E o principal, gente, não adianta você comprar um tecido que deixe cheiro depois, sabe? Você sua. Aí você usa aquela roupa uma, lavou, usa duas, três. Depois de um certo tempo, ela continua, ela começa a ficar com cheiro de suor, mesmo depois de limpa. Eu quero falar pra vocês aí de casa, vamos chegar mais perto, que a Exceller tem o tecido próprio pra você se exercitar e é independente do tipo de exercício que você quer fazer. Sejam esses treinos em casa do Vem Pro Time, seja o Etrei lá e treinar lá na Academia Expressão, aliás, aqui, né? Que é onde eu tô. Ou se você quer pedalar, correr, nadar, não interessa. Entra lá no Instagram deles, que vocês vão ver, eles também têm um site, que o link tá lá no Instagram. E vocês podem falar, digita lá, manda um e-mail e fala, ó, eu vim no Vem Pro Time e eu quero a roupa mais confortável pro meu tipo de atividade, que o atendimento deles é excepcional e eles também vão te indicar. Então, tem short saia, igual esse aqui que eu tô, que tem bolsinho, tem calça, tem top, tem vestidinho, tem camiseta, pra você que gosta de um lookinho mais compridinho, fechadinho. Enfim, tem pra todos os gostos e tem pra homem também, tá? Então, aproveita, segue o Instagram deles, dá uma olhada lá e vê o que vocês acham, porque eu amo de paixão e eu uso aqui no programa pra gravar e também uso pra treinar, certo? Bom, agora que eu já dei o meu recado, a gente vai pro primeiro exercício, que é o aquecimento. E como que a gente vai fazer esse aquecimento hoje? Vou até colocar o colchonete mais pra frente aqui, porque a gente vai fazer uma corrida com salto. Então, como que vai ficar? Eu vou fazer uma corrida e vou saltar. Ó, três joelhos altos e salto lateral. Certo, Swellen? Não consigo saltar e não consigo correr porque tem impacto, dói alguma região do meu corpo. Segunda opção, sobe o joelho e dá o pulinho, ó. Um, dois, três, dá o passo. Um, dois, três, dá o passo. Independente de qual joelho você estiver fazendo, certo? Por quanto tempo a gente vai fazer isso? Por 20 segundos. Então, a gente começa agora. São três de 20 segundos e a primeira a gente vai fazer juntinhos, certo? Então, começa aí em três, dois, um. Vem comigo. Ó, três joelhos e um saltinho. Três joelhos e um saltinho. Vai respirando. Vamos lá. Ó lá. Tá acabando. Cinco, quatro, três, dois, um. Muito bom. E você aí de casa que não conseguiu chegar até o final, não tem problema. Continua acompanhando, vem pro time, porque toda segunda e quarta a gente tá junto aqui e você vai evoluir junto comigo. Como eu falei pra vocês, eu vou até contornar hoje o colchonete pra fazer diferente, porque chegou o momento do programa que eu mais amo. E eu sei que vocês de casa podem não amar muito agora, mas você vai começar a gostar junto comigo quando você entender o motivo que é o momento do dureza. E o motivo do dureza é pra fazer você melhorar, otimizar o seu rendimento aí em casa. Então, a gente vai fazer dois exercícios combinados hoje. A gente vai usar o colchonete em um deles, que é a flexão de braço, que é o segundo. E o primeiro a gente vai fazer o agachamento. Só o agachamento. Olha como eu tô bozinha hoje, gente. Agachamento. Aqui, ó. Agachei. Vou lá atrás. Coloco o quadril atrás, ó. Entenderam por que a roupa confortável é importante? Ó. Liberdade no movimento. E na sequência, eu já venho pra flexão de braço. Só que hoje, vou desafiar você aí de casa. Eu quero o joelho apoiado, só que eu quero que você tente tocar o peitoral no chão, ó. Toca o peitoral e volta. Toca o peitoral e volta. A direção dos cotovelos, ela é na diagonal pra trás, tá? E você faz a descida sem encolher o ombro em direção à orelha. Afasta o ombro da orelha, certo? No agachamento, se tiver muito difícil, desce menos. Ou então, você pode descer menos e ficar parado. Beleza? A gente vai fazer 10 agachamentos e 10 flexões de braço. São 3 séries. E a primeira, estamos juntos. Vem comigo, vou fazer de ladinho pra você ver o quadril. Põe o quadril pra trás e começa agora. Ó. Lá embaixo, ó. 1. Corrige o tronco. 2. É importante... 3. Que eu preserve as minhas curvaturas. Então, não olho lá pra cima, ó. 4. Nem lá pra baixo. Olho na diagonal. 6. Vamos comigo, vem. 7. Respira. 8. Continua. 9. 10. Direto pro colchonete. Apoiou o joelhinho. Apoia os braços lá. E joga os cotovelos lá na diagonal pra trás. E desceu. Lembra do peitoral no chão? 1. Solta o ar, ó. Quando sobe. 3. Vem comigo. 4. Cuidado pra não deixar o quadril afundar, tá? 5. 6. 7. Respira aí. 8. Vem comigo. 9. 10. Muito bom. O segredo do dureza, pra ele ser dureza, é você reduzir o tempo de descanso. Então, descansa 20 segundos e já vai de novo pro agachamento. Combinado? 1. No colchonete eu tô, no colchonete eu vou ficar, porque é pra aí que você vai junto comigo agora e a gente vai fazer a prancha lateral. Jogo rápido, simples, fácil. Posicionei, ó, meu ombro aqui. Eu vou elevar meu quadril. E vou voltar. E vou elevar. E vou voltar. Por quê? Eu vou trabalhar meu ombro e junto estabilização do meu core, que é toda essa região com o abdômen junto. Certo? A gente vai fazer 10 vezes cada lado. Eu vou fazer esse primeiro lado com vocês agora. 3, 2, 1, sobe junto comigo, vem. Ó, 1, respira, 2, vamos lá, 3, 4, vem comigo, 5 e 6, mantém o pescoço alinhado, 7, ombro tá, ó, 8, trabalhando junto, abdômen também, 9, faz força, 10, ótimo. Terminou esse lado? Vira aí, faz o outro que eu tô te esperando, ó, de olho em você. Já falei tudo que eu tinha pra falar. Já dei todo o recado, com exceção de um. Já seguiu a gente lá no Instagram? Já acompanhou o nosso canal lá no YouTube? Tô esperando você e quero ver você treinando junto comigo agora, esse calorão e esse verão todo. Belezinha? Eu quero agradecer você por estar junto comigo, os meus patrocinadores maravilhosos e esse foi mais um Vem Pro Time com Sueli Oliveira. E aí Vem Pro Time com Sueli Oliveira. E aí Tchau. Tchau.